Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então eu venho falar um pouquinho mais sobre pele. E eu quero falar pra vocês sobre o creminho da área dos olhos que eu estava usando até o momento, que é esse aqui da Meriquê. É o creme firmador para a área dos olhos da Meriquê, da linha Time Wise. Vamos ver se a câmera vai focar... Ah, focou. Mas eu vou deixar uma fotinho dele lá no blog, tá? Então, gente, é um creminho bem pequenininho, só que ele rende pra caramba. Fazem dois meses que eu estou usando e ele está aqui pela metade, tá? Isso pra mim é um ponto a favor, né? Na minha opinião. Pois bem, aí então, antes de usar ele, eu estava usando o Active C da La Roche Olhos. Até tem vídeo aqui no canal. E aí, quando terminou, eu optei por testar um outro creminho pra poder vir e falar pra vocês de um creminho diferente. E como eu já usava alguns produtos da linha, resolvi então testar o creminho pra área dos olhos. Então é o seguinte, o que ele promete? A marca diz que ele é formulado com um poderoso complexo de alta tecnologia de ativos. E esses ativos, eles vão tratar da área dos olhos, vão tratar do tônus da área dos olhos, vão deixar o olhar mais luminoso, um olhar mais bonito e tirar rugas e linhas de expressão. E daí, como eu falei, fazem dois meses que eu estou usando e... Só que assim, ó. Na segunda semana de uso, até a segunda semana de uso, a área dos olhos eu notei muito mais bonita, muito mais hidratada, realmente assim, um olhar mais luminoso. Só que aí, com o passar do tempo, eu não sei o que aconteceu, que o creminho passou a não dar tanto efeito assim pra mim. Eu não tô falando mal do creme, falar que ele é ruim, porque ele não é ruim. Mas é que pra mim a pele, acho que não rolou, sabe, assim por muito tempo. Então, aquele resultado que eu gostaria de ver do creme, eu já não estava mais vendo. Mas eu continuei a usar, porque foi um produtinho um pouco caro, então eu não vou jogar fora. Só que agora, infelizmente, eu vou parar no meio do frasquinho mesmo. Eu não gosto de fazer isso com produto nenhum. E eu vou voltar pro meu Active C, Olhos na La Roche, porque aquele, pra mim, ele se deu muito bem. Pra mim, assim, ele foi 100%. Então, assim, repito, não tô falando mal do creminho. Jamais. É que pra mim não deu certo, não sei, de repente, pela questão de idade. Acho que a pessoa que tem um pouco menos de idade que eu, vai se dar melhor com ele. Uma coisa também que eu notei, que no início do tratamento, os meus olhos ardinham um pouquinho. Mas, assim, pouca coisa. E também depois passou. Eu acho que é normal até os olhos se acostumarem com esse tipo de creme, porque ele é um creme forte. Ele é um creme completo. Então, algumas pessoas estavam perguntando qual é o creminho que eu estava usando depois do Active C. Eu estava usando esse aqui, tá, gente? Só que até hoje, assim, eu vou usar, vou comprar o meu Active C e vou voltar pra ele. Infelizmente, esse aqui não deu. E eu peço desculpa se alguém usa esse creme e gosta. Eu não tô falando mal do creminho, só que não deu certo pra mim, né, gente? Isso acontece. É produto, é produto. E pele, é pele. É como eu sempre digo. Alguma coisa que dá super certo pra alguém pode não dar tão certo assim pra mim. E esse creminho foi o que aconteceu. Eu vou fazer um vídeo sobre pele, sobre produtos de cuidados com a pele, porque eu tô testando alguns outros produtinhos. Por isso que eu fiquei um tempinho sem fazer vídeo. Eu tava testando pra poder vir e falar pra vocês, tá? Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Foi um vídeo curtinho mesmo. Um beijo. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.